E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano. Eu vou... peraí, mano, coloca aqui. É sério, eu estava neste exato momento, aqui ó, ao vivo, na twitch.tv barra opatife, o link tá aí no topo da descrição. Segue lá, meu querido. Ó, eu fiz 8 horas de live agora, eu acabei de fechar, 8 horas de live. Comecei às 6 da tarde e fui até às 12 da manhã, tá? Então segue lá, quero trazer muitos joguinhos pra vocês. Só não joguei Hellblade, porque juntou eu, o Alanzoca, o Ale, o The Darkness e o... e o Funk. A gente ficou jogando Battlegrounds e eu joguei Rainbow Six. Então assim, ó, o Marcos acabou de seguir lá, ó. Então, então, ó, mano, o link tá no topo da descrição, me segue, não perca as lives, são muito, muito, muito legais. Eu te garanto pra vocês. E aí hoje, viemos abrir caixinhas. Eu acumulei muito, como funciona o sistema de caixas? Deixa eu explicar como muita gente tá perguntando. Toda semana, esse valor da caixa, ele zera, tá? Ele vai pra 700, então você compra a primeira por 700, a segunda por 2 mil e pouquinho, e aí vai ficando cada vez mais caro. Precisa também comprar chaves, tá? Então, inclusive, eu acho que eu vou precisar comprar chave, porque eu só tenho 10. E eu tô com 23 caixas. A chave tem um custo, mas essa caixa aqui do lado, não. Essa caixa aqui do lado, você abre ela de graça, é só o dinheiro do jogo, tá? Então, eu só preciso comprar chave, né? Preciso comprar 13 chaves e vai dar quantos aí? Gente, 30 dólares. Ok, eu vou gastar 30 dolinhos aqui agora, né? Vocês não tão vendo a tela, mas eu tô comprando aqui 30 chaves. Deu 101 reais. Jesus. Mas tudo bem. Qual que é a pegada? Se vier essa saia branca aqui, tá vendo? Ou essa pretinha, moleque? Pagamos as caixas, entendeu? Só elas tão valendo quase mil reais, véi. Então, vamos aí começar a abrir caixas. Temos aí 20 e poucas caixas. Eu recebi essa caixa merda. Já me ferrei essa calça merda, né? Não abri mais. Foi uma, vambora. Garoto, garoto! Boa, boa. Isso já foi muito bom. Por que que isso foi muito bom, Patife? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? Página do mercado. Deixa eu colocar aqui no meu desktop. É essa aqui. E eu preciso passar isso aqui na frente do... Cadê, 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 cadê? Ah, é aqui. Beleza, então vocês estão vendo o meu desktop. Aí a gente vai, aliás, em Malparido, Inventário, né? Beleza, tá por aqui, ó. Cadê a calça amarela, deixa eu ver se ela já apareceu. Ó, tem que clicar nela. Ah, ainda não é comercializável, sério? Queria saber o valor da aula no mercado, mas eu não tô achando, não. Acho que é porque ela é muito nova, né? Então vamos ver como é que tá. Pera aí, acho que se eu vier aqui em comunidade de mercado, e aí eu precisava procurar, puta, eu não vou saber achar, mano. É, eu não vou saber achar. Ó, aqui tá o preço da caixa, né? Como é que é o nome dessa calça que eu tô mesmo? Ó, essa é a Track Switch Pants, vamos ver se eu acho. Track Switch, será que é assim? Eu não lembro se ela tá tudo junto. É, Track Switch Pants, tá valendo. Ó, ela vende pelo menos por 90 reais, velho. Pelo menos, tá ligado? Ó, tem encomendas, mano. Você tá maluco? Tem muito, tem encomendas de 92 reais. Ela tá vendendo 90 reais. Se você meter 100 reais aqui, você vende fácil, entendeu? Então só isso, ó. Já paga, né, o esqueminha. Então vambora. Deixa eu fechar aqui o monitor. E a gente vai voltar e abrir mais caixas, porque eu já me dei bem, né, mano? Talvez eu tenha usado a mesma. Acho que eu ia poder tirar o conjunto, né, mano? Puta, essa calça amarela de novo, velho. Sneaker de sangue. Puta, esse sneaker não vale porra nenhuma, né? Não, uma merda também. Beleza, ela ganhou por 90 contos nessa brincadeira. Tá, desculpa, antes nada. Eu vendei acho por 100, mano, aquela calça ali. Eu posso vender ela e comprar a jaqueta, né? Ah, mano, você tá brincando, velho. Caraca, quanto eu ainda tenho? 14, mano. Puta vida. Pente de velcro é uma merda. Ah, não vou tirar mais nada, vai. Queimei minha sorte, mano. Ah, essa saia é o sonho, velho. Imagina um barãozinho, mano. Já era, já era. Já me dei mal, já. Olha só, item porcaria. Puta vida, mano. Cinco caixas só. Olha, mano. Tirei muito item igual, velho. Opa, a branca vale alguma... Não, vale nada também. Nossa, mano. Me dei muito mal, velho. Puta, também é um prejuizão. A calça... Acabou. É sério que acabou? Mano, não. Não é possível. Caraca, velho. Duas calças. Bom, eu tirei 200 reais, né, mano? A calça tá aqui, ó. Bonita, bonita a calça. Mas sem uma jaqueta não vale nada, né? Eu vou ter que vender a calça e comprar a jaqueta. Ai, meu Deus. Não dá pra ganhar sempre. Mas, enfim, mano. Esse é o esquema de caixa. Expliquei pra vocês como é que funciona no mercado. Como você pode ver preço. E comprei algumas. Gastei uma grana em caixa. Ó, tudo que eu gastei, eu compensei. Porque o esquema vale 100. Mas só pra vocês terem noção. Esse casaco do PlayeraNon, que eu tô aqui, né? Esse casaco aqui, ó. Esse pretinho. Ele vale... Acho que ele tá valendo 800 reais, se não me engano. Então, assim, as skins tão valendo muito. E é nesse sistema que funcionam as skins, tá? No Battlegrounds. Tamo junto. Hoje tem muito mais vídeo, tá? E vai ter muito mais live lá no Twitch.com também. Então fica de olho, meus queridos. É nóis. Obrigado por acompanhar. Obrigado pra você que já me segue lá na Twitch. E se você chegou até aqui nesse vídeo, manda aí no chat. Giromba. Giromba. Eu vou saber que você deixou até aqui. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.